Rafaela, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, eu sei que são cinco horas a mais em Israel, já está tarde, mesmo assim você aguentou aqui para falar no nosso programa aquelas verdades que não estão sendo didas pelo nosso governo, nós temos o nosso público, a nossa equipe que oferecem toda a solidariedade depois de todo o drama pelo qual você passou e entendemos a importância de uma brasileira em Israel trazer certos fatos que o próprio presidente da república não colocou boa noite, bem-vindo Bom, primeiramente boa noite muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre a história, sobre tudo o que aconteceu sobre a fala do presidente a nossa reação aqui E Rafaela eu queria começar pelo final como é que foi gravado esse vídeo o governo de Israel procurou você depois, obviamente, da reação que já tinha tido, a comparação que o Lula fez da reação militar israelense com o holocausto você se disponibilizou a falar, como é que isso aconteceu? porque depois houve reações também, tentaram dizer que você não estava falando a verdade mas é só para explicar o contexto Bom, eu faço alguns passeios para o sul, para onde foi a festa e para onde aconteceu tudo o que aconteceu comigo no bunker em si e já tinham escutado da minha história porque eu sou brasileira e eu contei em alguns canais do Brasil e acabaram ouvindo sobre mim e como eu sou brasileira eu estava na festa e eu já faço algumas entrevistas e entraram em contato comigo do governo agora eles me chamaram e eles me disseram para eu falar o que eu achava que era certo falar e o que eu achava que deveria ser dito considerando a fala do presidente considerando a reação do governo com tudo o que aconteceu com os brasileiros que estão aqui e aí foi isso foi uma questão de ligação perguntaram se eu estava disponível falei que sim e fui lá gravar o vídeo Rafaela, você fez um relato ali que é espantoso para todos nós você perdeu o namorado assassinado naquele dia 7 de outubro e você ficou 5 horas de acordo com o seu relato escondido ali debaixo de cadáveres nesse bunker na festa de música eletrônica que você tinha ido como é que foram essas 5 horas de agonia quando que você pôde sair chegaram autoridades israelenses ou você percebeu que os terroristas tinham ido já para outro lugar e conseguiu fugir como é que aconteceu isso? Bom, não sei bem explicar qual que é a sensação de ter ficado lá dentro era mais como todo mundo que saiu vivo disse era mais aquela coisa de aceitar a morte já entrar em paz com o fato da gente não sair dali foi tudo muito rápido tudo muito confuso de um momento que a gente foi para o bunker chegaram os terroristas um tempo depois e a gente começou a obter o tiro do lado de fora e só depois eles começaram a entrar e atirar e jogar vários tipos de granado e depois essas 5 horas tinha um menino que o nome dele é Daniel que ele também estava dentro do bunker com a gente e alguns minutos antes dos terroristas chegarem ele saiu do bunker e ele ficou lá do lado de fora enquanto a namorada dele e os dois melhores amigos dele estavam dentro depois das 5 horas ele viu policiais na rua não foi o exército que chegou até a gente nesse dia estava tudo uma confusão o país estava uma confusão polícia que não conseguia chegar exército que não conseguia chegar ninguém estava entendendo nada ninguém estava entendendo o tamanho de todo esse ataque e muitas ligações de muitos lugares diferentes e muitas histórias mas por nossa sorte passaram policiais na rua e o Daniel que estava do lado de fora pôde chamar eles para vir salvar a gente o Duda Teixeira nosso colega aqui no Papo Antagonista tem uma pergunta para você também boa noite Duda fica à vontade boa noite boa noite Rafaela Rafaela como é que foi a reação das pessoas depois de você participar desse vídeo com o ministro Israel Katz eu vi que o vídeo agora a postagem dele em português está com quase dois milhões de visualizações as pessoas entraram em contato com você depois disso? as autoridades do Brasil ainda não entraram em contato comigo mas em geral a reação do público com isso foi a maioria positiva teve muita gente que apoiou o que eu estava falando mas também sempre vão ter as pessoas que vão falar que eu estou inventando e que o governo está sendo no apoio e que eu estou me pagando para falar o que eu estou falando sempre vão ter pessoas assim então tem o que fazer e você falou do acompanhamento que o governo de Israel está oferecendo a vítimas como você inclusive psicológico o que que inclui nesse pacote qual é a importância disso para você nesse momento? Bom primeiramente eu já estou em tratamento psicológico desde a primeira semana depois do acontecido eu não pago psicólogo não pago nenhum tipo de tratamento psicológico seja remédio seja próprios psicólogos psiquiatras etc aqui em Israel tem muitos espaços para as pessoas que estavam no novo em várias cidades diferentes em vários momentos onde tem yoga massagens terapias em grupo e vários tipos de atividades tem um passeio que eu também fiz que foi para o Chipre que eles pegaram um hotel e trouxeram muitos psicólogos psiquiatras psicanalistas para ajudar a gente colocar a gente também em terapia de grupo e vários tipos de atividades tem realmente muitas coisas que Israel oferece para ajudar eu vi uma resposta que você deu para os seus seguidores falando numa diferença de postura porque como Israel é uma democracia tem muito debate a respeito de tudo inclusive sobre a reação militar israelense e aí você apontou uma diferença entre a postura das famílias que tem crianças mulheres e pessoas deficientes ou idosas em cativeiro e famílias que tem jovens homens mais saudáveis que estão em cativeiro existe uma distinção sobre como cada família acha que deve o país agir nesse momento em razão do tipo de refém é porque na verdade não é questão de refém é porque se você for pensar de uma maneira muito simples cada família vai pensar de uma maneira egoísta cada família vai querer favorizar e vai querer trazer o quanto mais rápido o familiar dessa pessoa que está em cativeiro agora então existem dois casos que acontecem tem gente discutindo que querem fazer um acordo querem que Israel faça um acordo com Hamas o que é extremamente problemático porque eles não seguem regras de acordo ou porque eles não querem muitas vezes ou porque eles pedem coisas extremamente exageradas que botam em perigo o país depois e quando se tem um acordo é priorizado a volta de mulheres crianças idosos deficientes agora existem famílias de meninos e jovens e homens saudáveis que estão em cativeiro e quando se há um acordo favoriza o outro lado então essas pessoas acham que na verdade não se deve ter um acordo e sim continuar as atividades do exército da maneira que está e que devolvam todos os reféns ou nenhum para não ter uma prioridade entre os outros porque eles querem dizer que as vidas são iguais e que tem que trazer todo mundo de uma maneira igual é só atualizando foram 239 sequestrados 134 de acordo com o governo de Israel ainda estão em cativeiro na faixa de Gaza Duda Teixeira Rafaela no vídeo que você gravou com Israel Katz você conta que você foi para Israel há três anos você conta também de uma viagem que você fez para a Polônia e você em outubro sobreviveu a um ataque do Hamas como é que você define o que é ser judia hoje? Nossa essa é uma pergunta na verdade muito difícil que a gente faz em diversos momentos da nossa vida principalmente estando aqui em Israel tem muitas maneiras de você definir o que é ser judeu seja você definir por uma crença de religião que não é muito o meu sentido eu não sou uma pessoa que realmente estou praticando a religião o tempo todo ou indo frequentando sinagogas etc e para mim existe mais o sentimento para mim ser judia é você poder ter empatia entender e carregar com você a memória da história de um povo que sofre desde sempre desde muito tempo na história fora fazer boas ações viver em comunidade ajudar o próximo querer o bem do próximo sempre desejar prosperidade positividade e coisas mais assim nesse sentido que eu vejo mais como comunidade judaica agora você falou dos riscos de voltar ao Brasil diante do antissemitismo que enfim como a gente analisa que atualmente tem sido oficial você estudou aqui no Brasil queria até que você contasse um pouquinho da sua história a cidade onde você foi criada você já percebia sinais de antissemitismo e agora parece que tem um medo maior é isso? eu nasci em São Paulo cresci a maioria de Jandira perto de Grande Viana morei um tempo em Curitiba e voltei a morar em Jandira eu estudei no Objetivo que é uma escola laica e por ser uma escola laica e na região que eu estudava é uma escola pequena e todo mundo meio que se conhece e acabava sendo que eu e meu irmão éramos os únicos judeus da escola então todo mundo sabia que nós éramos os judeus da escola em alguns momentos eu sim me deparei com antissemitismo alunos que não tem noção de história que faziam sinais de hi Hitler toda vez que eu entrava numa sala ou descobriam que eu era judia viam me perguntar e falavam frases como vá queimar no inferno com o resto da sua família é uma coisa que você se depara desde pequeno sendo judeu e ainda mais fora de Israel porque a maioria das pessoas não são judias mas é uma coisa mais de costume sempre vão ter pessoas que vão julgar e pessoas que vão acrescentar em todo tipo de decisão que você tome na sua vida agora o que acontece hoje em dia é que pelo menos no começo de toda essa guerra eu vi o peso de todas as manifestações que tinham pró-Ramás e muitos brasileiros saindo na rua com bandeiras pró-Ramás eu como judia ainda mais depois que a minha história ficou um pouco conhecida com tudo que aconteceu eu criei um grande receio de visitar o Brasil ainda mais porque nos noticiários aqui em Israel foi colocado que Brasil é sim um país perigoso por conta do antissemitismo agora foram pegas pessoas que foram pagas pelo resbolar no Brasil para fazerem ataques terroristas e enfim muitos outros exemplos assim que são um pouco agoniantes em relação a democracia israelense você convive aí com muita gente diferente essas pessoas tem liberdade em Israel elas entravam no país e agora existe qualquer tipo de cuidado maior qual é a sua avaliação geral bom agora agora em questão dos cidadãos que moram em Gaza que vinham trabalhar que todos os dias já não é o mesmo caso por conta de tudo que aconteceu mas em um ponto de vista geral antes do dia 7 todo mundo convivia normalmente não importa que religião não importa da onde você tem tanto israelenses quanto árabes em grandes posições no governo no governo na medicina advocacia em diversos tipos de carreira fora o apoio que Israel dá para Gaza os milhões de dólares de doações que são dadas para Gaza por todos os anos oportunidade de trabalho que Israel dá cidadania para muitos dos cidadãos programas que trazem crianças inclusive tem histórias muito marcantes de pré-adolescentes adolescentes que saíram de Gaza e vieram para morar em Israel e a diferença do ensino para essas crianças e o quanto Israel deu apoio para elas hoje em dia está mais complicado por conta de tudo que aconteceu não está tendo essa liberdade que tinha antes dos cidadãos entrarem e saírem livremente de Gaza até porque agora está uma guerra e eles afastaram os cidadãos para o sul de Gaza mas com esperança vai voltar ao que era eu só vou dar uma informação aqui para atualizar essa série de falas do Lula e obviamente sem querer politizar aqui a nossa conversa mas queria ouvir só um pouquinho da Rafaela sobre o holocausto porque o Lula disse nessa terça-feira que não usou a palavra holocausto na fala dele em entrevista coletiva na Etiópia mesmo depois de ter comparado a operação militar de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler e ele citou Hitler e Hitler obviamente é conhecido pelo holocausto pelo nazismo pelo extermínio de 6 milhões de judeus então o petista disse o seguinte em entrevista à RedeTV abre aspas primeiro que eu não disse a palavra holocausto holocausto foi interpretação do primeiro ministro de Israel não foi minha o que nós estamos clamando que pare os tiroteios que permita que tenha a chegada de alimento remédio de médico enfermeiro para que a gente tenha um corredor humanitário e tratar das pessoas é isso agora veja eu não esperava que o governo de Israel fosse compreender eu não esperava porque eu conheço o cidadão historicamente já há algum tempo eu sei o que ele pensa ideologicamente fecha aspas tá aí nitidamente o Lula não querendo se retratar por aquilo que ele falou querendo tentar fingir que foi uma questão meramente interpretativa como você avalia Rafaela essas comparações de uma maneira geral se quiser enfim fique à vontade para falar do presidente mas com o holocausto você disse inclusive que vem de uma família que estava na Polônia que veio para o Brasil na Polônia havia áreas anexadas pela Alemanha nazista por Hitler onde houve campos de concentração tinha pelo menos seis dois dos quais entre os mais famosos quer dizer como você avalia essa série de comparações bom primeiramente é uma comparação extremamente pesada e mentirosa eu fui para a Polônia visitar por conta da minha família toda a minha família por parte de mãe é judia e a família do meu bisavô fugiu para o Brasil a família ele e o irmão porque o resto da família morreu na Polônia fugiram para o Brasil por questão de segurança agora o que as pessoas confundem muito inclusive é o que ele está tentando dar uma trocada aí na fala dele é sobre Israel estar contra Gaza Israel não está contra Gaza Israel está contra o Hamas Israel é a favor sim de corredores humanitários é a favor sim que entre ajuda inclusive manda muita ajuda o problema é que o governo terrorista acaba pegando toda a ajuda dos cidadãos e eles mesmos prejudicam agora pegar e você comparar o que Israel está fazendo com o genocídio é uma citação absurda por mais que não tenha sido usada a palavra holocausto e sim a comparação com Hitler o que sublinhado seria assim o holocausto genocídio se dá quando você tem boicote de empresas genocídio se dá quando você tem foco no extermínio de um povo quando o povo que na verdade que entuplicou nos últimos anos vem crescendo e vem prosperando ainda mais e acusar Israel de uma ação dessa com todos os esforços que Israel faz para proteger os cidadãos que o próprio governo deles não se importa realmente é um absurdo Duda Teixeira encaminhando para o final Rafaela o Lula fala essas coisas todas mas diz ele que ele está batalhando pela paz no mundo o Lula até ele tinha o sonho de ganhar o prêmio Nobel da paz você Rafaela tem uma ideia de como se poderia conseguir a paz agora em Israel? Olha é uma situação muito complicada porque a guerra ela não só acaba no que está acontecendo entre Israel e Gaza e sim também em todo o movimento do norte com o Hezbollah agora se tem uma solução de paz tem devolvam os reféns e Israel vai parar todas as ações militares é muito simples é só devolver os reféns para casa e acabou não tem mais guerra enquanto os reféns não voltarem para casa Israel não pode se manter calado então essa seria a solução do fim que era o que acontecia antes do 7 de outubro Israel não estava atacando diretamente o Hamas dentro da faixa de Gaza tinha saído de lá em 2005 inclusive havia na prática um cessar-fogo e o Hamas interrompeu isso com a invasão do território 1.200 assassinatos 239 sequestros e só para encerrar você coloca também a questão do Egito que muita gente esquece o próprio Egito ali não libera a entrada de moradores da faixa de Gaza e muitas vezes Israel leva a culpa por prender essas pessoas lá justamente porque o Egito tem uma preocupação com o governo terrorista do Hamas é isso? é porque as pessoas tendem a dizer que Israel prende os cidadãos de Gaza em Gaza sendo que se você pegar imagens primeiramente você pegar imagens da diferença dos muros entre Israel e a divisória com Gaza e do Egito e a divisória com Gaza você vai ver que os do Egito são bem mais altos bem mais protegidos etc Israel dá todo esse apoio para os cidadãos aqui dá todo o apoio de trabalho de estudo e etc e as pessoas esquecem de parar para se perguntar nossa por que que no meio dessa guerra obviamente Israel vai ter que tomar a decisão de ser um pouco mais vigoroso com as pessoas que entram e saem de Gaza por que que o Egito que tem a mesma religião que muito desse que grande parte desse povo ou eles são irmãos e irmãs das pessoas que estão em Gaza por que que eles não abrem as portas por que que a culpa por que que Israel depois de tudo que aconteceu dia 7 de outubro ainda tem que pegar todo esse povo por que que isso está em Israel a culpa é de Israel Rafaela queria saber se você tem alguma mensagem final para os judeus brasileiros volta e meia você sabe eu converso com vários deles alguns ficam realmente preocupados desse conflito ser importado aqui para o Brasil de eles sofrerem ataques antissemitas como aconteceu outro dia com uma comerciante judia em Arraial da Ajuda na Bahia e se é seguro também viajar para Israel nesse momento a rotina aí ela voltou mais ou menos a ser igual ao que era antes bom a rotina não digo voltou a ser igual até porque a sensação do país está muito pesada desde o dia 7 de outubro mas não tem perigo assim obviamente todo lugar que se vai tem os seus certos perigos eu ando aqui com a maior liberdade do mundo mesmo depois do dia 7 continuo caminhando continuando com a vida normal não parei de andar de ônibus não parei de andar na rua não parei de sair e eu só digo que eu espero que as pessoas se informem mais no assunto porque eu creio que as pessoas que estão a favor do Hamas são pessoas que estão desinformadas e para os judeus do Brasil mantenham unidos a gente está acostumado com tudo que está acontecendo e a gente vai passar por isso de novo Rafaela Treisman é assim que se pronuncia? Treisman Treisman muito obrigado pela sua participação e parabenizo a você em nome da nossa equipe do Papo Antagonista pela firmeza pela serenidade mesmo depois de tudo que você passou é muito importante que alguém como você erga a voz e traga informações diretamente de Israel para o público brasileiro em português portanto fica aqui registrada a nossa admiração boa noite obrigado pela disponibilidade por dormir tarde em razão do Papo Antagonista e um bom trabalho uma boa recuperação para você obrigada muito obrigada tchau 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 Tchau, tchau.